Mais de 180 operações especiais foram realizadas entre 2003 e 2015 para apurar fraudes na execução de programas, prestação de contas irregulares, além de montagem e direcionamento de licitações. Só no primeiro semestre desse ano foram realizadas 15 operações para essas finalidades. Os dados são da Controladoria Geral da União. No total foram instaurados 72 processos contra servidores públicos. De Brasília, Leandro Alarcon.